Olha só Porto, o Atlético até agora em dezesseis jogos no campeonato tem quinze vitórias e um empate, aproveitamento de noventa e cinco ponto oito por cento. Eh se ele vencer o FC Cascavel no domingo, conquistar o título com mais uma vitória, dezesseis vitórias e um empate, ele ultrapassaria os noventa e seis por cento de aproveitamento na na campanha. É uma campanha absolutamente irrepreensível em termos de resultados, de números. O Atlético já foi campeão invicto em outras duas oportunidades, até até bom te dar um passeio aí na história, porque eu vou na verdade, na bola, no campo, o Atlético já ganhou três vezes o Paranaense invicto, mas teve uma vez em mil novecentos e trinta que no último que o campeonato paranaense na época até até o norte, o oeste do estado se estabelecerem, que foi da década de cinquenta pra frente, então até mais ou menos a década de mil novecentos e quarenta, o campeonato paranaense se resumia aos times da capital, de Ponta Grossa e do litoral, no máximo ali no centro-sul, até Irati, e era mais ou menos é por aí, daí tinha umas várias ligas na naquela das primeiras duas décadas, expressivamente, ou melhor, até as primeiras três décadas, já que o campeonato começou oficialmente em mil novecentos e quinze, então na década do dos anos mil novecentos e dez, mil novecentos e vinte e mil novecentos e trinta, né? Essas três primeiras, eh tinha a liga de Curitiba, o campeão fazia aí uma final com quem viesse da das ligas de Paranaguá, de Ponta Grossa e do Centro Sul, enfim, era assim que funcionava, não era nem profissional, o profissionalismo chegou a partir da década de quarenta, aproximadamente, fim da década de trinta, começo de quarenta, eh, primeiro, um pouco antes no futebol brasileiro e depois aqui no futebol do Paraná, então o que que aconteceu em mil novecentos e trinta? Em vinte e nove o Atlético já tinha sido campeão invicto, mas com com empates na campanha, mais empates, então o aproveitamento em relação agora um pouquinho menor. Em trinta, ele foi campeão invicto dessa liga de Curitiba, só que na ele já era campeão na última partida do segundo turno, era em muitos casos, era até uma questão de galhardia, ele entregou os pontos pro 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 pra outra equipe que agora me deu um branco, mas acredito que era o palestra Itália. Eh, entregou, entregou os pontos, porque era uma questão de de galhardia, já era o campeão, iria se preparar pra decisão com quem viesse das ligas do interior, então não jogou, pra história ficou que não foi campeão invicto, porque não entrou em campo e perdeu de W.O., mas na bola tem mais esse esse de trinta, mas não, na história não dá pra contar, porque perdeu um jogo. E aí teve uma outra vez em mil novecentos e trinta e seis, também com alguns empates a mais do que agora, é por isso o aproveitamento um pouquinho menor que o Atlético foi campeão invicto. Então, é a terceira vez que pro papel, pra história, o Atlético tenta ser campeão invicto e seria o maior aproveitamento de forma isolada em relação a campanhas do Atlético. Em relação ao geral, tem uma campanha do Curitiba com muito menos jogos, oito partidas em que o Curitiba foi campeão invicto pela primeira vez na história do clube, em mil novecentos e trinta e cinco, com sete vitórias e um empate. Aí ficou um aproveitamento é parecido, idêntico ao que o Atlético tem agora, por exemplo. Então, se igualaria a essa situação, mas claro, com todas essas ponderações. Menos jogos, uma outra época, uma outra era do do futebol, que nem profissional era ainda aqui no no nosso estado, mas tá lá no papel em mil novecentos e trinta e cinco, o Curitiba foi campeão invicto com sete vitórias e um empate. Nem o furacão de quarenta e nove, que foi absolutamente arrasador, né? Ele num regulamento também completamente diferente, ele ganhou o os os onze primeiros jogos, mas aí já era campeão e perdeu uma partida na já na reta final, quando já era o campeão daí perdeu a invencibilidade, o aproveitamento também caiu um pouquinho. Então, é um feito histórico bem importante, ser campeão invicto pela terceira vez na história do clube e com o melhor aproveitamento da história no caso de uma vitória. Quando a gente olha pra essa história do campeonato paranaense e esses números todos, e é tudo muito distante, né? Oitenta e poucos anos que o Atlético não ganha o campeonato sem de forma invicta, o último campeão invicto do campeonato paranaense também já faz aí mais de dez anos que que foi o Curitiba, é muito difícil ganhar um campeonato de dezessete jogos sem você perder nenhuma partida, né? Especialmente hoje em dia em que tem um monte de competição acontecendo ao mesmo tempo, você acaba dividindo o time, joga com reserva, esse ano especificamente isso acabou nem acontecendo com o Atlético, mas é muito comum, né? Você ter no meio de semana uma Copa do Brasil, aí poupa no Paranaense, acaba perdendo. Então, o que o Atlético tá perto de conseguir é algo muito raro e se conseguir vencer o jogo contra o Cascavel, aí é mais raro ainda, né? Porque ele vai se tornar o único com esse aproveitamento altíssimo de dezesseis vitórias e um empate no campeonato paranaense, algo impressionante. É, e é outra coisa que tem que se ponderar, Porto, é que nessas épocas mais antigas, eu repito, é até difícil traçar um paralelo que não era, não eram nem profissionais, eram os primórdios do da organização esportiva, da organização do futebol no nosso estado e também no país. É, todos os jogadores tinham outro emprego, eles se reuniam ali duas, três vezes por semana pra treinar e... Uma realidade muito diferente. Muito diferente, e aí tinha um desequilíbrio também muito grande. Eu fui fazer essa pesquisa que tem de placar de dez a um, nove a zero, que tinha um desequilíbrio muito grande, hoje em dia não existe mais, não existe mais isso, pra ganhar de um outro time mesmo no campeonato paranaense de nove e dez é praticamente impossível, porque todos são profissionais do clube mais importante ao ao menos importante. Então, é claro que pra história, pro papel, a gente tem que considerar tudo que foi feito lá, até porque foram os desbravadores, digamos assim, do do esporte, né? Honrando toda uma tradição que vem até hoje do futebol, o clube a clube, a gente tá falando especificamente do Atlético, que foi oriundo da fusão entre América e Internacional em mil novecentos e vinte e quatro, tem noventa e nove anos de história no ano que vem, tem o ano do do centenário, mas essas situações também tem que ser analisadas, né? Numa era mais moderna, o Atlético nunca foi campeão paranaense, enfim, nessa linha ainda porto da da história e até o nossos colegas do um, dois esportes trazem um levantamento hoje, que é o Atlético quando venceu a primeira partida da final do estadual, ele nunca perdeu o título, aconteceu já em seis oportunidades, em cinco, essa é a sexta, né? Em cinco oportunidades, claro que a sexta ele tem que confirmar ainda, garantindo o título no domingo. Ganhou o primeiro jogo, é, ele não não perdeu. Fica com o título. Isso, foi assim em em mil novecentos e trinta e quatro, em quarenta e três, daí em dois mil e dois, naquele super campeonato contra o Paraná, quando goleou por seis a um na na arena e depois perdeu de quatro a um na Vila Capanema, mas ficou com a taça, em dois mil e dezesseis contra o Curitiba, que fez três a zero no primeiro jogo e dois a zero no segundo e em dois mil e vinte contra o Curitiba, venceu por um a zero o primeiro jogo e venceu por dois a um, daí a segunda partida. Então, agora, é a sexta oportunidade em que o Atlético ganha o primeiro jogo e uma final de de estadual, em todas as outras finais em que o Atlético participou, ou ele não venceu o primeiro jogo ou era outro tipo de de regulamento, enfim, por isso que não entrou nessa conta, mas nessas seis, nessas cinco ele ficou com o título e agora tenta pela sexta vez manter o que sempre fez quando ganhou uma primeira partida de final.